O Disney Junior apresenta um momento mágico com o Mickey e os Superpilotos. O Mickey e os Superpilotos estão em Paris para o grande rally das relógios de comida. Uma fantástica competição de comida e bolides. Pilotos, liguem os fornos! Espanho banana! Eles em vão! A mesa está pronta para uma emocionante corrida. Mickey e o Chef Pierre vão à frente! Olá, bom dia! Incrível! Eu vou esperar que o Robin goste do nosso novo prato. Sai da frente, ô Refel, e abrá-las para a nossa torre de waffles e pretzels com o beijo Cam-on-Bet. Fabulosa! Um grande polegar para cima! A bolinha de prato! É uma tosta especial! Já me sinto atostado! Polegar para cima! Vamos lá, Chef Pierre! É agora! Et voilà! Apresentamos o... Éclair extraordinaire à Mickey e Chef Pierre! Servido com tempero especial! É doce, é saboroso, é perfeito! Um delicioso polegar para cima! Obrigado! Merci! Só se forem o rato e o Chef! Queijo ralado! As rodas! Estão a desfazer-se? Não é isso que nos vai deter! Peguem-no o bloco! Os cozinheiros estão em apuros! Mas eu tenho a minha arma secreta! A Ivonata! Olá, lá! Os vencedores estão encontrados! Mickey e Chef Pierre vencem o grande rally dos runotes de comida! Boa! Caralho! Boa! Viva! Obrigado, pessoal! Mas onde é que está o Donald? Polegar para cima! Graças à habilidade para cozinhar e à condução audaz do Chef Pierre de Pierre e do Mickey, eles vencem a competição em Paris. Continua a ver para outro momento mágico e lembra-te que podes desfrutar de Mickey e os Superpilotos no Disney Junior. Mickey e os Superpilotos no Disney Junior. Para desfrutar de muitos mais vídeos como este, faz clique e subscreve o canal do Disney Junior. Porque vem o mercado! Quando o dinheiro a a ficção dourar eles está contaminando o pedágiomaya. Ts estão em dúvida! antes